Aú! 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 Vê se estuda! Cê tá indo pra outro canto, rapaz! Estudar! Estudar, viu? Estudar! Isso, menina! Tu quer me matar do coração, menina? Meu Deus do céu! Tu vou assustar o CC que me assusta? Aú! 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 Pá! 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 Pó! Az Gordinha meu deus meu deus volta aqui menino oi ia ia e aí doido e aí você luta capoeira meu irmão você luta karatê não luta eu sei lascado mesmo agora eu botei ferro ali ó essas malas essas malas tinha um assalto alondras assanhadinhas aqui papai ó matou minha finha olha olha a água mineral não vou cuidar de nós não é que faz com essa mulher dessa parece um mundo pode ver o manequim e assusta lembrando eu penso que a mulher cair assumptions Perigoso até na calça ele cagar. Cansei, gente. Meu Deus do céu. Ave Maria, não vai gritar, parece uma buzina? Tô cagado. Pare, pare, pare. Até quando você quer mandar e mudar minha vida? Menina, ave Maria. Esse bumbum, 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 faz tu um balatão, esse dança aqui, faz tu um serra e não passei, mano. Deixa eu ajudar o que eu ia. Tá pesado? Eu vou ajudar vocês. Vou parar vocês dois aí. Vou parar vocês dois. Ai, que susto, ai, que susto, ai, que susto, ai, que susto, susto. Nossa, eu tô precisando de uma blusa aberta. Qual que tem? Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Música do carnaval. Abaixa que é tiro. Oi, de bicicleta. Oi, de bicicleta. Oi, de bicicleta. Sim, de sim, de sim, de sim, de sim, de sim, de sim. Tomei, tomei. Esse aí deu, foi merecido. É vítima, é vítima, é vítima. Meu Deus do céu. Com isso, mulher, só cansei, eu tô cansado. Calma, calma. Eu tinha que escutar mesmo. É vítima, é vítima. Solta a pisarguinha. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Cansei. Ai. Música